O Sindacta 2 é um elo permanente de defesa do espaço aéreo, ligado à Força Aérea e Aldeceia. Fica acentuado na cidade de Curitiba, Paraná. Faz todo o controle do tráfego aéreo da região sul através desse sistema. Queria mostrar para vocês aqui como é interessante esse local, a entrada, muito belíssima. Ao lado tem unidade do exército e para vocês que gostaram desse vídeo e de outros, se inscrevam no meu canal Claudio Bandeira.